E aí galera, tudo bem? Aqui é o Chico. Então, eu deveria ter falado disso faz um bom tempo já, mas como eu tava resolvendo umas coisas, então eu não tinha tempo. Então vamos começar aqui falando do Farol 6, beleza? Que é sobre o projeto de ingressar novos personagens, novos jogadores no competitivo de 6, porque a comunidade está precisando de players e... Bom, a comunidade não está receptiva com players novos, então aqui é um dos meios que a gente conseguiu colocar vocês pra jogar lá e vocês... Bom, teriam gostinho de saber de como que é 6. De repente vocês gostem e fiquem. Então, a gente está fazendo isso pelo Farol 6, sabe? É um projeto feito pela chapelaria, que vai ter nesse site todas as informações que você precisa. Pra vocês entrarem, se inscreverem, é apenas precisa de um half, beleza? Vai ter o máximo de 9 jogadores por time. Sendo que só vai jogar 6, mas vocês podem revisar, fiquem tranquilos. Vai ter vários mapas. Vai ter 9 mapas. Vai ter follower, ashwily, grave pitch, process, brasil, steel, sunshine, product e george. Aqui é a galerinha que está ajudando a divulgar. Esse spy fumando um charuto, culo vermelho, sou eu. Este é o Dezo. E este é o Suijin. Vocês já devem conhecer o Dezo, né? Ele faz vários vídeos diversos. Passe no canal dele e assistam os vídeos de repente e vocês vão gostar. Esse é o Suijin, ele mexe com o Source Filmmaker. Se vocês quiserem que eles façam pra você um wallpaper ou um avatar, falem com ele, porque ele manja muito. E de repente ele faz por um preço bem barato até. Bom, pra vocês que se inscreverem, vocês comecem por aqui. Se não me engano, pela chapelaria tem alguns links invisíveis que vocês clicam. Bom, pelo menos foi a última vez que eu falei que a galerinha, eles estavam pensando em implementar isso, né? Eu só não sei se implementaram. Então vocês vão ter que dar uma procurada. Aí vocês aproveitam pra reler, tá? Então, vocês se inscrevendo aqui no Faro 6, ó. Vocês clicam aqui e vai abrir uma outra aba. Escrevam aqui seu time para o campeonato de 6 e iniciação realizada pela chapelaria. Clique em Próxima para começar a preencher o formulário. Next. Ó, vocês clicam em Next, tá? Não Próxima. Next. Bom. Aqui vocês vão colocar o nome do seu time. Tinchico. Aí a gente vai colocar a tag do time e colocar a de TC. Vocês podem colocar uma imagem. O link pode ser conseguido para andar a imagem no site. Então, se a gente quiser uma imagem... A gente tem que... Vamos procurar no Engor. Vamos ver o que tem aqui no Engor. Eu quero uma imagem maneira. Esta. Eu quero esta. Eu quero esta imagem. Vamos... Ahn... O link. O endereço da imagem. Já colocou o link aqui. Vamos dar Next. Beleza. Vocês... Olha o link cê me spamando, velho. Fica pra lá. Ahn... Vocês tem que... Colocar o seu Steam ID. Beleza. Ahn... Aqui, ó. Isso. Vamos pegar o seu da minha Steam ID. Então... Eu vou pegar por aqui pelo Steam ID. Putz. Eu vou ter que ir no meu perfil pegar. Segundos passos, viu. Que vai ser importante caso você tenha alguma dúvida de onde pegar o seu Steam ID. Aqui estava o Steam ID. Ótimo. Vocês vão colocar aqui. O permalink do líder. Ah. É... É... Vocês voltam ali. O pin. De novo. Leo. Olha lá. Olha lá o cara me spamando. Eu vou matar ele, velho. Bom. Aqui tem o segundo líder. Se tiver um segundo líder. Vocês façam o mesmo, né. Coloquem... Ahn... O Steam ID dele. E o ID. Olha isso, velho. Aqui o permalink dele. Beleza. Então vocês cliquem em Next. Ué. Ah. Ok. Aparentemente é obrigatório. Vamos ver se eu sou colocar qualquer coisa. Ele vai aceitar. Beleza. Ah. Não acredito que eu esqueci isso daqui. É... Ah, não, não. Desculpa. Tá. Jogador... Um. Steam ID do jogador um. Beleza. Steam ID de novo. Vamos pôr aqui a Steam ID. Uau. Acho que ele vai... Pedir. Vai me ficar colocando isso daqui. Ele vai me obrigar. Então... Eu vou pôr qualquer coisa. Beleza. Caso você seja apenas você, você faça o mesmo. E dê... Submit. Beleza. Você agora tá inscrito no Farol 6. Após isso, vocês podem acessar o Discord. Que está em algum lugar aqui. Eu tenho certeza que está em algum lugar aqui do Discord. Cadê o Discord? Velho. Tá do Discord. Eu lembro que tá aqui no lugar do Discord. Será que eu tenho que clicar me inscrever? Aham. Achei. Aqui está o link do Discord. Caraca, eu sou muito besta. Então, vocês... Abra esse link do Discord. Ele vai pedir pra você entrar no Discord. Então, você vai entrar aqui no Discord. Bom, você chegando no Discord, você vai entrar no... Provavelmente no geral. Mas. Clicando aqui do lado, ó. Nos canais de texto. Vai ter mais informações sobre o Farol 6. Beleza. Aqui tem tudo que vocês precisarem. Aqui, ó. Aqui tem tudo. Tem bastante coisa. Aqui, ó. É um dos mais importantes que eu procuro. Porque se você já é novo e não tem time. Você escreve aqui. Procura o time. Tem o nick. E a classe que você joga. Então. Alguém vai te colocar no time. E você vai jogar. Porque você se inscreveu. Todo mundo vai jogar. Beleza. Raizei zoando. Aí tem uns anúncios. Bastante coisa aqui. É... Se vai ter mix. Essas coisas. Anúncio de mix. Tem bastante anúncio de mix. Tá, pelo... E a coisa mais legal é. É que quem participar. Vai ganhar medalhinha. Beleza. Aquelas medalhinhas de competitiva. Vai ganhar. A medalha do Farol 6. De primeiro, segundo e terceiro. E participante. Se inscreva, galera. Beleza. Vai ser muito divertido o evento. Vai ser streamado. Provavelmente por mim. Pelo Dezo. Vai ser em novembro. Eu ainda não recebi. Informação do dia certo. Então, aproveite que ainda não tem. Um dia certo. E se inscreva. Caramba, eu sou muito maior com esse vídeo. Meu Deus, companheira. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho